Hoje é dia dos namorados, mas os presentes sumiram. É impressão minha ou esse daqui é o Arthur e a Jéssica? Yuri, eu preciso muito da sua ajuda. Um monte de gente me pediu Pokémon para o dia dos namorados. Uai, mas isso é bom, né? Vocês vão fazer muito dinheiro. Olha que espinda da hora que vocês fazem. Sim, Yuri. É muito bom, mas eles fugiram. Eu preciso da sua ajuda, por favor, cara. Tá bom, mano. Você já me ajudou muito na época da escola. Manda pra mim. O que você quer? Ó, aqui tá o relatório de sumiço desses Pokémons, tá? Se você encontrar eles, você sabe onde me achar. Tá bom, combinado, gente. Nossa, mano. O dia dos namorados tá movimentado aqui na cidade. Vamos ver o que tá escrito nesse relatório de sumiço, pessoal. Tem vários Pokémons aqui, mas o primeiro é uma Altária de Bombom. Foi visto por último no Parque Florestal. Beleza, eu nunca vi uma Altária de Bombom. É que é dia dos namorados, né? Aquele meu amigo veste os Pokémons com temas variados, galera. E como hoje é dia dos namorados, provavelmente ele vestiu a Altária pra ser, tipo, romântico, né? Tamo chegando na floresta, pessoal, e a Altária foi vista pela última vez aqui, né? O movimento hoje em toda parte vai tá bem elevado, ó. Já tem um casal aqui, provavelmente, passeando no parque, legal. Eu já tô vendo algumas Altárias ali em cima, gente. Mas, ó, nenhuma delas é de chocolate. Vamos tentar subir aqui pra ver se a gente encontra ela, pô. Porque na teoria, como ela tá vestida, né, com uma fantasia, é pra ela ser muito diferente das outras. Ó, tem uma aqui, outra aqui. É, são três Altárias. São quatro Altárias, gente. Mas nenhuma delas é, galera, ixi. Mas a floresta é bem grande, então vamos tentar andar mais aqui, ó, pra esse... Ó, tem outra lá longe, que da hora, velho. Eu não tô ficando maluco com aquilo ali, não. É uma Altária comum, não, mano, olha. É uma Altária de chocolate, parece, tá? Vamos ver aqui, ó. Altária de bombom, parque florestal. Eu tô no parque florestal. Eu não sei quem vai receber essa Altária de presente, galera, mas olha que lindeza. Literalmente uma Altária de bombom, que da hora. Joga Pokébola aí. Agora, nossa, de primeira, mano. Foi mais difícil achar ela do que capturar, ó. Já capturamos a Altária. Maravilha, gente. Ó, esse Pokémon aqui realmente é bonito. Vamos pro próximo, ó. A gente tem que encontrar o Togekiss, nuvem do amor. O problema é que não tem registro de onde ele possa ter sumido, galera. E agora? Como encontrar o Togekiss, velho? Eu conheço uma pessoa que gosta bastante de Togekiss, Togepi, Togetique. Vamos lá nela. Você vê o lugar certo, Yuri. O que mais tem nesse lugar são Togekiss. É, mano, eu tô vendo o que vocês têm aqui. Você e a Clara também tão fantasiados dele, ó. Vocês gostam bastante desse Pokémon. Isso, minha Miuri. Vamos procurar um pra você também? Armadilha que a gente vai usar pra pegar ele tá aqui na frente. Pô, mano, mas como que um Togekiss vai caber aqui dentro? A gente não vai pegar o Togekiss adulto. A gente vai pegar o ovinho. Agora que eu lembrei de uma coisa, lembrar, cara. Eu preciso de um Togekiss nuvem do amor. Você já ouviu falar nesse Togekiss aí? Ah, sim. É um Togekiss meio rosado. Ele é bem raro. Mas pra que você quer ele? Ah, mano, é uma coisa complicada. Mas como que a gente faz pra pegar o Togekiss nuvem do amor? Só pegar essa folha rosa aqui e jogar ali que você vai conseguir atrair o Togepi rosado. Olha lá, pessoal. Eu tô vendo o Togepi. Eu acho que é o Togepi do amor, hein, mano? Vou lá pegar ele. Não, não, Yuri. Espera, espera. Ah, mas... Ah, tá. Ele vai entrar na armadilha. Olha, ele pegou. Ele pegou. Tá, tá, tampei, 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 tampei. Tampei, 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 tampei. Tá, tampei, pessoal. Agora é só capturar, né? Agora sim você pode pegar ele. O problema é que esse daqui não é o Togekiss, não veio do amor ainda, pessoal. É só o Togepi, né? Beleza. Agora que eu capturei ele aqui, vem uma parte importante. Como que eu vou fazer ele virar um Togekiss rápido, mano? Eu preciso disso rápido. A gente tem uma tecnologia de ponta pra evoluir. Como que ele foi evoluído direto sem passar pelo Togekiss, cara? É tecnologia, meu amigo. Nossa, velho. Eu tô impressionado com essa luz rosa ultravioleta aqui, mano. Realmente vocês são obcecados por Togekiss, viu? Mas era isso mesmo que eu precisava, pessoal. Vou pegar aqui o meu Togekiss, mano. Muito obrigado. Depois eu vou visitar vocês mais vezes, tá? Porque agora eu preciso ir. Falou. Nosso próximo Pokémon é o Celebi Asas do Amor. Não tem registro de onde ele desapareceu. Mas eu já adiantei as coisas e vim aqui num lugar que tem muito Celebi mesmo. E agora é só a gente procurar um Celebi que tem as Asas do Amor, gente. Eu não posso chegar muito perto deles, tá? Só tem muitos aqui, ó. Não, nenhum deles tem Asas de Amor, não, galera. Eles são só Celebi normais mesmo. Eu não sei como ele cabe dentro dessa casinha, né? Porque ele é um pouco maior que isso aqui. Então eu tenho boas notícias, viu, pessoal? Eu olhei por toda a parte e não encontrei um Celebi diferenciado. Na teoria, ele era pra ser o mais fácil, né? Por ser um Pokémon lendário. Você tá precisando de ajuda pra encontrar o Celebi, garoto. Eu consigo te ajudar. Todo dia é alguém estranho aparecendo. Vai, como que você vai me ajudar a encontrar o Celebi? Se ele tiver Asas de Coração, é só você ir nessa direção aqui, ó. Beleza, mas, pô, mano, não faz sentido esse cara tá me ajudando. Mas vamos seguir ele aqui. Pessoal, se eu não tô ficando maluco, eu tô vendo alguma coisa ali na direção que o cara falou mesmo, mano. Não é possível que eu tô vendo o Celebi. Calma, cadê? Lagra, ele passou ali, ele passou ali. É um Celebi, um Celebi, um Celebi mesmo, um Celebi, um Celebi. Ele tem uma Asa de Coração, que bonitinho. O problema vai ser capturar esse cara, que ele tá sendo muito rápido, tá? Tô, Jequiz, seu objetivo é tentar dar um Hurricane nesse Celebi pra desestabilizar ele, né? Deixar ele mais lento, mano. O problema é que ele é muito rápido, olha. Ele é mais rápido que o meu Tô, Jequiz. Acertou, 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 acertou. Ele tá preso, ele tá preso. Bom, 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 bom. Beleza, agora é só acertar. Calma, acerta, não. Acerta, acerta. Pera, agora aqui embaixo, em cima. Nossa, mano, galera. Desculpa, mas eu sou ruim de mira. Acertamos, finalmente. Gente, de primeira na Quick Ball, mano, é isso aqui, né? Pra qualquer um não. E realmente, ó, ele tem as asas do amor, ó. É realmente com um coraçãozinho nas asas. Bom trabalho, Tô, Jequiz. Você foi fundamental nisso. Olha que da hora, Tô, Jequiz. Nuvens amorosas, não sei o nome. O que eu sei é que o próximo Pokémon é o Abisol de Chocolate. Ele foi visto por último próximo às colinas. Ó, a gente tá perto das colinas, Tô, Jequiz. E dá uma carona aqui, porque eu lembro que as colinas ali... Nossa, mano, a gente tá muito perto das colinas. A pergunta que não quer, cara, é por que que tem um Abisol de Chocolate aqui, né? Vamos tentar procurar ele. Na impressão minha, eu tenho um cara correndo aqui. Calma, vamos conversar com ele. Opa, cara, calma, mano. Onde você tá indo, né? Pera. Mano, 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 nem vai, não. Sai daqui, sai da colina, mano. Tem um cara lá em cima. Tem um Abisol lá em cima. Lá, 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 ó. Abisol... Mano, mas eu não tô vendo nada, não, mano. Ele tá assim, mano. Ele tá assim. Abisol é tragédia, mano. Ele vai explodir tudo. Sai, sai, sai. Ah, mano, mas calma. Me explica melhor isso aí, vai. Não, não. É, ele foi embora, galera. Mas ele disse que tem um Abisol lá em cima. Será que é um Abisol de Chocolate? Porque na teoria, realmente, o Abisol, ele antecede uma tragédia, né? Mas olha, tem um Abisol aqui mesmo. Abisolzinho, pera. Você tá perdido, né, cara? Olha, mano, que da hora ele tá perdido. Ele realmente é um Abisol de Chocolate. Nossa, mano. Queria eu receber um presente desse daqui, hein, mano? Olha que da hora. Vem cá, Abisol. Vamos voltar pra Pokébola, porque você vai ser dado de presente pra alguém. Abisol de Chocolate capturado. E agora, mano, a gente vai pra segunda página de Pokémons pra ser resgatado. Temos um Emolga apaixonado, que foi visto no Oceano Norte. Beleza. Estranho o Emolga ter desaparecido no Oceano, galera. Porque na teoria, ele não pode nadar, já que é um Pokémon elétrico. Mas vamos seguir pro Norte pra ver onde a gente chega. E chegou numa Jungle. O bioma da Jungle é o bioma original da Emolga. Será que ela tentou fugir pra casa? Não, mano. Mas a Emolga é um Pokémon tão indefeso, ainda mais os Emolgas domésticos, né? Aqui tem muito Pokémon perigoso, tipo esses monkeys aqui. Se essa Emolga for pega pelos esses monkeys, velho, eu não quero nem saber o que acontece. Tem um casal de Tolkienos batendo no Emolga. Ei, Emolga, 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 não, não, não. Pera, 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 não. Para, 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 para. Não, Toujequist, Toujequist, faz alguma coisa, Toujequist, Toujequist. Vem, Toujequist, tenta... Ai, ai, tá, eles tão batendo em mim, galera. Beleza, vai, atrai eles, atrai eles, isso, isso, vem pra mim. Emolga, não vai, foge isso, Emolga, bobô. Emolga tá fugindo. Vou tentar atrair esses Tolkienos, nossa, mano. São dois Tolkienos muito furiosos, tá? Eu já sei como eu vou fazer, galera. Tá, vamos lá, beleza. Mano, vou tentar fazer uma coisa arriscada aqui, hein? Calma. Fiz, galera, fiz, 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 fiz. Por que, Emolga, 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 Emolga? Ah, beleza, beleza, beleza. Beleza, eu não tô vendo mais eles. Eles não tão mais me vendo. Eu acho que deu certo. Cadê? Pera. Nossa, eles tão me procurando lá em cima, tá? Tá, galera, os Tolkienos tão atacando o Tropio, gente. Tadinho deles. Esses caras são muito furiosos. Mas cadê, Emolga? Olha, Emolga tá aqui. Eu preciso que você confie em mim, Emolga. Ó, vem pra Pokébola, porque essa Django é muito perigosa. Eu entendo que você tentou voltar pra sua casa. Mas é muito difícil sobreviver aqui sem a ajuda dos seus pais, tá? Então vem aqui. Por favor, entre na Pokébola de primeira. Agora, Emolga vai levar a gente pro próximo Pokémon, galera. Sim, tem como voar com uma Emolga, cara. Nem sei como ela me aguenta. E o próximo Pokémon daqui do livro tá dizendo que a Garda é voar confusa de amor. Hã? Que nome é esse, galera? E não tem registro de onde ela desapareceu. O problema de não ter registro de onde ela desapareceu, pessoal, Só é que eu não faço ideia por onde começar. O Togekiss também não tinha registro. E eu tive que pegar outro, né? Hum, tive uma ideia. Quase certeza que a gente vai encontrar uma Garda é voar nessa loja. Aqui é o lugar mais famoso pra comprar Pokémon psico de todos. Olha só, já encontrei, ó. Temos uma Garda é voar sim. Túlio, é você? Túlio? Cara, Kiori, você por aqui? É, mano. Eu por aqui, velho. Você tá me devendo uns favores. E eu tô precisando de um Pokémon da sua loja. Qual Pokémon você tá precisando? Mano, eu sei que ele é um pouco caro, mas eu quero aquela Garda é voar ali, mano. Você consegue fazer a boa pra mim? Eu consigo fazer a boa pra você. Aqui é a Garda é voar. Nossa, mano. Muito obrigado, viu? Mas a gente tem um pequeno problema, pessoal. Essa Garda é voar não é a Garda é voar confusa de amor. Mas eu sei como deixar ela confusa de amor. A pessoa que vai ajudar a gente a Garda é a Ana. A gente veio aqui no salão de beleza dela. Eu acho que ela consegue te deixar confusa de amor. Oi, Yuri. Veio dar um trato no visual? Olha, Ana, hoje não, mas a Garda é voar sim. Eu preciso que você deixe ela confusa de amor. Eu não sei se você sabe como faz isso, mas você consegue me ajudar? Você sabe que pode contar comigo. Vou deixar ela confusa de amor. O Garda é voar agora, a Ana vai ficar com você aqui, ó. Você vai ficar bem bonita, hein? Fica aí. Já tá anoitecendo e a gente precisa devolver esses Pokémons pro Arthur, galera. Porque os casais precisam se presentear, né? Então vamos lá, ó. Será que a Ana já cuidou da Garda é voar? A pera ficou pronto. E aí, Yuri? Gostou? Gostei. Ela tá confusa de amor. Vamos embora, Garda. Vamos embora, Ana. Muito obrigado que agora eu preciso devolver ela. Tamo junto, tamo junto. Por um triste que eu não estrago o dia dos namorados de muita gente. Sério, muito obrigado. É, mano. Se eu não tivesse te ajudado, muita gente ia ficar sem presente. Mas vai, começa a entregar pra galera, porque tá quase ficando de noite. Vamos embora, começa a entregar pra galera. E foi dessa forma que eu salvei o dia dos namorados.